Senhor, confesso publicamente os meus pecados, e peço perdão dos meus irmãos, e dos meus dependentes químicos, Senhor, Senhor, estou em conto de Ti Senhor, indo ao Seu altar, como eu cheguei naquela igrejinha, que fazia quinze dias que tinha sido inaugurada, a pastoral da Sobredade, e eu e o meu filho chegamos pela primeira vez, obrigado Jesus, obrigado, obrigado, Senhor, Senhor, confesso meus pecados, porque eu sou um pai do dependente químico, e publicamente peço o meu perdão, e o perdão dos meus, dos nossos dependentes químicos, Senhor, como um pai do dependente químico, pequeno e pecador, eu confesso publicamente meus pecados, e peço o perdão dos meus irmãos, dos nossos dependentes químicos, Senhor, como um pai do dependente químico, eu confesso meus pecados, e publicamente eu peço o teu perdão, E o perdão dos nossos dependentes químico, absorve meus pecados, absorve meus pecados, absorve meus pecados, eu sei Senhor que o caminhão é alto é tão bonita e vai existir de nós que dá fé, oração confiança e perseverança mas pra ti a fé é possível tudo é possível como o Senhor fez com meu filho é claro Senhor, eu estou planejando em cinco anos agora dessa dor mas ele perdeu muito na vida mas ganhou eu existo com a fé em ti Senhor amado Senhor pode receber a tela Senhor como um pai ou dependente de Cristo confesso meus pecados e publicamente peço o teu perdão e o perdão dos meus irmãos absolva-nos Senhor Senhor como um pai como um dependente químico confesso meus pecados e publicamente peço teu perdão e o perdão dos nossos dependentes químicos absorve-nos Senhor como um pai como um dependente químico confesso meus pecados confesso meus pecados e publicamente peço teu perdão e o perdão dos meus irmãos e dos nossos dependentes químicos Senhor e a nossa senhora vãzinha intercessora eu acendo essa vela da vida eu acendo essa vela da fé eu acendo essa vela do poder da oração eu acendo essa vela pelo poder de confiança perseverança intercessão oração e coragem Senhor Senhor como um pai como um dependente químico confesso meus pecados e publicamente peço teu perdão e o perdão dos nossos dependentes químicos absorve-nos convido a este público que está aqui Senhor amado para que fique deixando ele comigo e puxamos agora nesses contatos Senhor amado clamar e pedir a vossa cura a vossa libertação somos tão pequenos tão pequenos quero vamos vamos clamar rendendo as mãos para o céu bem alto que chegue a doer suas costas clame pega mais estes braços ele é seu corpo clame peça Senhor como um pai com um dependente químico confesso meus pecados e publicamente e publicamente peço teu perdão e o perdão dos nossos dependentes químicos absolve-nos absolve-nos pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a sua vontade assim na terra assim na terra povo do céu e o vosso reino e o vosso reino e o vosso reino perdoar as nossas doenças assim como nós perdoamos aqueles que lhe pedimos e não deixe de extrair a nossa sinal e o vosso reino as imigrantes e o vosso reino e o vosso reino e o vosso reino amém 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 ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso reino Jesus santa maria aos negros O ar para nós de Deus Agora e na hora de nosso amor Santo anjo do Senhor Deus e o vosso Pai do Senhor Se a ti nos consome A verdade de Deus É te que trai A verdade de Deus Pode baixar os braços Se agradeça a esse nosso Deus Uma salva de palmas Aplausos